Meu amigo Carlão, certo? É um menino que eu vi crescer, lutar e sempre acreditar em um sonho E quem planta corre, e hoje o Carlão, ele tá plantando tudo aquilo que ele plantou e conquistou os talentos dele Com vocês, Carlão! Salve São Miquel! Vamos curtir! Vamos dançar, balançar! Não vai todo dia que completamos 393 anos, não é mesmo? Rua! 1 to 5! 1 to 5! Yeah! Pode dançar, pode descontrair! Quem tiver sentado aí, vamos curtir! Vamos fazer da praça do Mundo Vizinho uma verdadeira pista de dança! Continua! Vá! Nossa, é um prazer estar com vocês! É um prazer estar no aniversário de São Miguel! Eu sou o Carlão Guerreiro da Leste, junto com o DJ Bibi, a gente tem a trilha sonora que se chama Hip Hop com Nostalgia, que vem tomando bastante proporção, graças a Deus, em toda São Paulo E temos orgulho de falar que somos de São Miguel Paulista, certo? Que tá fazendo aniversário hoje! Faz barulho pra São Miguel! Eu não ouvi! Faz barulho pra São Miguel! É! Então é o seguinte, se o papo é barulho e é curtição, a gente chega sim na canção! Vá! Oh yeah! Liberdade realmente é ficar bem à vontade e estar sempre feliz por a sinceridade! Fude direto e reto e sair por aí! Tomo os aleijos, camarada, pronto pra se divertir! A mente é uma criança e esconde a esperança! Tomem sua metade! Quem espera um dia ao Deus é meu motivo pra brindar! Uma nova amizade! Traga a serva pra nós e comemora a vontade! Liberdade de viver, sorrindo, poder finar! O respeito prevalece sempre em primeiro lugar! Liberdade pra animar o que vir na cabeça! Chega bem que vocal, melhor a parte da cabeça! Nunca amare, então peixe! Não esquente a cabeça! O que te faz tão feliz? Vai te escalar uma cabeça! Vou contar uma coisa! Espanhe, fique à vontade! Nada é mais dessa cena, porque essa tal é a liberdade! Exaltar o liberdade! Que me faz curtir e balançar! Exaltar o liberdade! Onde eu possa viajar, sei que terei liberdade! Se é pra fora do país, ou algum canto da cidade! Escolher alguma coisa, vive para voar! A escolha do prazer, por que não realizar? Se você é capaz de perdoar o teu irmão! Não carregue tanta mágoa dentro do seu coração! Porque a liberdade deu direito a você! Passa dela o bem! Não é difícil perceber a história do homem! Perante a Jesus que não temia ser livre, não fazia tudo! Vai ser entre a verdade e a verdade nos libertará! Sem acreditar, então vamos lá! Liberdade de expressão, lia, porta-pópolis! Está dentro de você, sua determinação! Você é como um capaz, dentro do seu objetivo! Pense nisso, irmão! Liberdade é compromisso, a escolha perfeita! Pois quem cala, conceita! Sua mente rejeita, pense bem em aceitar! Onde houver gente feliz, nossos fãs levam à verdade! Muito mais do compromisso, vai trazer liberdade! Essa é a liberdade! Que me deixa superar a vontade! Liberdade de viver, sorrir, poder opinar! O respeito prevalece, sempre em primeiro lugar! Liberdade de viver, sorrir, 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 Quando as organizações de festas em Trã São Miguel eram espalhadas e hoje Vem aqui na praça do Morumbizinho toda essa galera reunida é muito mais que emoção É chegar pra somar Chegando pra somar Tudo fica difícil quando não se tem ajuda Fazer a empassada, limpa se não desanime Deus ajuda a quem sempre madura, acredito na manhã Muita pausa, cada um pro seu cara Determinação é a chave, perdi-estima ou conseguir Enfim, será que é bem assim? A promessa de ajuda, lá do lado dos parceiros Dinheiro, investimento externo Acreditar é difícil, muitos montes animou É assim o início da carreira na periferia Principalmente em São Miguel Paulista Já sinto que eu vou chegar lá Ninguém vai me desanimear Ninguém, ninguém Se liga só Ninguém vai me desanimear Os fiquem não investem, diz que é embaçado Mas no chão de elite, diz que é seu aliado Mesmo estando ligado, ele só quer enganjar Nunca pra te ajudar, sua mente se adianta Até te não parar Chega o vazio com o caso Tudo vira piada Mesmo assim ele não me pode chegar É aventura daquele que quer nas palavras A troca se abre, as duas línguas se calam Sua hora vai chegar, terá tempo pra brilhar Dificultas geram vitórias, pode acreditar Aqui não curta sonhar Com o papo se iluminado, completamente lotado Eu fui o meu pago aliado Sonho realizado, vale o show, multidão A cena agora é querer mais demonstrar esse mundão Segredo é feca no chão, sempre agradecer a Deus Também contar com os irmãos, na caminhada Se cheguei meu somar, família está formada Necessita jornada e pé na estrada Pode acreditar, pode acreditar Meus sonhos vão ter realizado Pode acreditar É alto existir, é mais que intercessivo Proíde é o poder não descansar Eu vou aí Eu sinto que vou enxergar Ninguém vai me desanimar Ninguém Ninguém Eu sinto que vou enxergar Ninguém vai me desanimar Acredite em você Acredite no seu potencial Tudo posso naquele que me fortalece Mantém vivo Em pé Assim que é Eu vou conquistar Eu vou chegar lá Custo o que custar Pode acreditar, São Miguel Chegando pra somar 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 Se eu vou chegar lá, se eu vou chegar lá Ei, São Miguel Paulista, pode acreditar Ai, 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 tanta emoção nesse palco, viu? Tá reunido com grandes celebridades Agradecer aqui ao presidente do Alfredo Arrasta, que tá aqui também presente O subprefeito de São Miguel Paulista O Marcos da nossa querida Nitroquímica Que completou 80 anos aí E com certeza esse show também dedico a Nitroquímica Aos 80 anos de história, certo? E é o seguinte Bibi, tem lançamento agora? Vamos fazer o lançamento agora? Tamo de som novo Tamo de som novo aí A gente gostaria de compartilhar com vocês Esse trabalho não faz parte do nosso CD Mas logo mais, se Deus quiser Vai tá aí na rede social também Que leva a fortaleza De acreditar nos empreendimentos De acreditar que você pode chegar lá Que você pode conquistar qualquer objetivo Tudo pronto aí, Bibi? É claro, claro Agradecer também a presença da Célia A Célia Célia Tá aqui Nossa chefe de gabinete aí Certo? Agradecer a Lê da Márcia Que tá ali presente também Beleza A você? A Mery, é claro O Edivani Nossos amigos E aí? Vamos agitar sim Então vai Não perca a esperança Mesmo que a luz se apague Escute essa canção Esse liga e não me sabe Problemas todos tem E eu digo amém A luz que me guia Foi feita pra você também Acredite Não se atirize Se o problema chegar Só mentalize Lembre-se que existe por aí É solução Aqui na Terra Nós buscamos evolução Dificuldades são várias Situação precária Cada um um dilema Um diferente problema Primeiro passa a seguir É procurar entender Para depois resolver Fique ligado Nem sempre o desespero É a maior opção Abra sua cabeça Móveis Coração Pra entender a mensagem Dessa situação Então Pode parecer confuso Mas você irá em vão Pode parecer confuso Ouça essa versão Escute a frase do poeta Onde a chama a esperança Mesmo que o vento apague A chama a esperança Viva e se abençoa em mim Eu quero levar pra todos vocês De bom coração Que estão aniversário De São Miguel Paulista Pra você, pra você Pra você, pra você Viva e se abençoa em mim Eu recebo na liga sem ver A chama de arrela acontecer A emoção que se sente em perder O irmão é medo aqui se tem Quando nasce um alguém O pensamento, o desespero De tentar desempregar Talvez seja o momento De olhar para o alto No arredo, o abandono Se perder alguém de vista Pode ser um abismo Valeu a estrela, a vista Bom, enquanto durou O que passou, passou, ficou Doença sem cura Leito sofrimento Não apaga da memória O que foi escrito por tempo É tamanha a saudade Que me faz chorar Algo que faz crescer E enxergar Quando uma nuvem negra Tá em cima de você Tudo fica embaçado Mas enxergo a luz do sol Que me faz acreditar Pois está sob as luvens Só a primeira Em todos vocês Que a chama da esperança Esteja presente no coração De cada um que está aqui hoje Nesta linda festa Porque a chama Olha a gatinha do da lua Que linda Com vocês no comando Da espaçonave DJ Vivi Na retrô da nostalgia